Oi pessoal, hoje eu quero mostrar a vocês aqui como economizar energia com ar-condicionado split. É simples, é só obedecer a sequência e aí a gente vai ter uma economia de energia significativa. Primeiramente, você tem de limpar o filtro, pois se não limpar o filtro, o ar-condicionado não vai ter aquela eficiência desejada. Olha, tirou do aparelho o filtro e leva para lavar. Lavar debaixo da torneira com detergente neutro, uma escovinha, dá uma passadinha na escovinha para tirar toda a sujeira. Vamos lá, vou mostrar como fazer. Detergente, uma escovinha, passar um filtro, para poder limpar o filtro. Você quer ver o filtro, você vai ter o ar passando livremente, né? para poder desfriar o ambiente, se não tiver desobstruído o filtro, aí vai ter uma dificuldade. E termina você também gastando mais energia, porque o filtro vai atrapalhar, a sugestão do filtro vai atrapalhar o ar passar, aí vai esfriar menos o ar. Agora enxugar eles. Depois de limpo, colocar o filtro no lugar, né? Mas primeiramente, a observação, esse aparelho está sujo, está bastante sujo. Então, o que acontece? O aparelho sujo, cheio de poeira, o ar, a turbina quando puxa o ar, ele não consegue passar totalmente por essas aletas. Aí ocasiona o que? Há uma dificuldade, entra pouco ar pelas alertas, não troca o calor suficiente na serpentina, aí também não vai esfriar o ambiente. Acontece também de congelar, congelar totalmente a serpentina, aí não passa ar também. Aqui, ó, vou tirar aqui para vocês verem. A turbina é a turbina totalmente vedada de sujeira. Eu vou pegar aqui uma lanterninha para vocês verem. Pronto, estou com uma lanterninha aqui para vocês verem a sujeira. A turbina, ó, está toda empoeirada. Aí também é dificulta a passagem de ar, por quê? A turbina não vai cortar o ar suficiente para que possa passar o ar pela serpentina, para haver a troca de calor. Não havendo essa troca de calor, há uma dificuldade na refrigeração, ele não vai esfriar o suficiente. Aí muitas vezes, o que acontece? Você usa o aparelho em 24 graus. Aí você percebe que não está esfriando o suficiente. Aí você pega e diminui o aparelho para 22. Aí vai suprir a necessidade sua. Só que vai gastar mais energia, por quê? Você usava em 24, aí está botando em 22 para que possa suprir a necessidade que antes em 24 supria. Aí você fazendo a manutenção, você vai ter aquele rendimento que antes tinha o aparelho limpo. Aí você vai usar em 24 graus, novamente, porque o aparelho vai estar limpo, vai estar trocando calor. E isso, você vai ter uma economia de energia. Pois, nós sempre indicamos o cliente usar em 22 e achar que está muito frio, bota em 23, 24. Quanto mais alto você usar, mais economia de energia você vai ter. Quanto mais baixo você usar a temperatura, mais energia você vai consumir. Por quê? Você está usando o aparelho na capacidade máxima. O ideal, 22, para que a parte externa lá fora desligue, quando chegar na temperatura. E é uma temperatura conforto, uma temperatura boa para você poder usar. Pois é pessoal, a gente também indica, quando não é comércio, é um quarto ou apartamento, a gente indica usar, fazer a manutenção uma vez por ano, no mínimo, para que possa ter economia de energia. E também, você não precisar estar usando o aparelho no máximo e também diminuindo a vida útil do aparelho. Também outra coisa, você fazendo a manutenção, você vai estar fazendo um bem para a sua saúde. porque você não pode não ver, mas fica acumulando bactérias, ácaros, ali na serpentina, por ela viver molhada e você vai estar respirando. Você fazendo essa manutenção, você vai estar cuidando da sua saúde. Pois é isso aí, a dica de hoje é essa, para economizar energia. E também ter uma vida saudável, sem alergia e sem esse problema de estar espirrando. Pois é pessoal, se gostou, inscreva-se no nosso canal. Qualquer dúvida, deixe aí o comentário. E se quiser outro assunto, só botar aí no comentário que a gente vai fazer o possível. Valeu pessoal!